A roxadeira do Brasil! Vai! Mas o problema é que essa morena da pande no meu sistema coração curta o circuito Até faz eu repensar meu lema de CP com 99,99 de pose de vagabundo Não vai ser só um esquema que com ela é tudo nada e com ela eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono, a razão que grita não, mas meu coração tá surdo Meu lema é zero apego, mas tô pedindo um arrego, basta só lembrar dos beijos quando o xing quero mais Ela chorou de um jeito desconfigurou inteiro, esse meu psicológico agora que tu faz Coração do maluqueiro, o rodo nem tava ligeiro pra provar que tá blindado, que nem sempre ser sagaz O problema não é dinheiro, que o coração otário que se lude bem mais fácil do que a mente aqui do pai Onde tá cheio de piranha, nubizão no bololô, ela não sai da minha mente não importa onde eu tô Se perguntar se tô tomo, digo nada mudou, quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rudou Botou nas curvas da bandida que manja e manipula o coração como é que esperte, apurou nem se mete As travessuras que são tipo cama sutra que se a mente não solta o coração é que enlouquece Amor meu parceiro creco, lançamento intergaláctico O coração do maluqueiro, o rodo nem tava ligeiro pra provar que tá blindado, que nem sempre ser sagaz O problema não é dinheiro e o coração otário que se lude bem mais fácil do que a mente aqui do pai Onde tá cheio de piranha, nubizão no bololô, ela não sai da minha mente não importa onde eu tô Se perguntar se tô tomo, digo nada mudou, quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rudou Botou nas curvas da bandida que manja e manipula o coração como é que esperte, apurou nem se mete As travessuras que são tipo cama sutra que se a mente não solta o coração é que enlouquece Botou nas curvas da bandida que manja e manipula o coração como é que esperte, apurou nem se mete Faz travessuras que são tipo cama sutra que se a mente não solta o coração é que enlouquece Decara Estúdio, Roni Produções O Intergalactico E Vigas Pega Essas Fuuu 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 Fuuu